É isso aí, é isso aí, é isso aí que tu queria ver? É, tá certo, tá certo. Tu teve que ver lá no Maranhão, que coisa atrás. Ele faz isso com ela, mano, não acho. É a sua dela. Tá, Mônio, obrigado. Ei, mototaxi. Olha. Obrigado, Mônio. O que é, Mônio? Retornando agora. Viu, Xalem? Vamos na série, vamos na série. Chama. Cuida. Sai. Que lindo, Xilinha. Que lindo. Que diz Cristo? É o pirulito. É o pirulito. Bora, que falta assim. Olha, acelerou o compasso. Ele tá morrendo. Acelerou com o compasso? Não, falta três minutos ainda. Falta três minutos. Falta três minutos a música. Só passou um agora. Pera ainda. Vai. Vai. Isso. Dois e cinquenta e nove. Boa. Bora. Bora. Eu nunca vi mais a toca. Não, vai. Não, vai. Não, vai. Não, vai. Não, vai. Não, vai.